E aí pessoal, tudo bem? Dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez eu estou trazendo um plugin premium. O nome dele é ProSkyWars. Bom, ele foi tentado fazer uma cópia do Hypixel e está pelo jeito ficando muito, mas muito top. Bom, aqui é o que tem nele, as características dele. Eu não vou ler tudo porque eu vou mostrar em vídeo para vocês. O que ele quer colocar? Teams, Parts, Hologramas, Habilidades, Leaderboards e Trails, que foi adicionado hoje. Aqui os comandos do setup da arena, os comandos do SW, que é as permissões e os arquivos de configuração, beleza? Bom, eu não vou mexer nesses aqui por enquanto, porque isso tudo eu vou mostrar dentro do jogo. E aqui tem umas imagens mostrando como é o plugin, beleza? Aqui, explicando um pouquinho mais sobre a Mr. Box, como configurar tudo ali, o Bungie Mod. Mas vamos ao que interessa, beleza? Bom, tem uma dependência que é o Vault, se você quiser usar, né? Não é obrigatório. Eu, como eu vou usar, então, vamos jogar para dentro do servidor, beleza? Aqui, opa. Vamos iniciar para ele criar os arquivos ali, os arquivos de inicialização, que ele cria pela primeira vez que o plugin ia colocar no servidor. Assim que carregar tudo, a gente vai fechar. Aqui, ele carregou tudo. Vou mostrar tudo o que foi carregado aqui. E pronto. Vamos para as configurações. Bom, vamos começar pela PlayerData, que vai ser tudo o que tem dos players ali. No caso, as estatísticas. Tudo o que ele tem ali vai estar escrito aqui, beleza? Kills e tudo mais. Arenas. Aqui vai ser as arenas que vão ser criadas. Broadcast, eles que é um sistema de auto-messager, que vai ter ali no servidor. Beleza? Cages. As cages, você pode fazer uma cage aí. Então, eu vou explicar como é que funciona. O nome dela. O material, que ela vai ser usada. No caso, aqui, o vidro normal. A permissão que ela precisa. A raridade, que tem Common, Hairy e Legendary. Então, pode criar aí e usar aqui o item e o preço dela, beleza? Se for fazer por compra. Os tipos de chest. Este a gente vai usar. Aqui tem os encantamentos, mostrando. E aqui está mostrando como é que a gente pode fazer. Beleza, galera? Aqui é os itens que vai vir nos baús. No caso, default e OP. Aqui você pode criar um outro. Aí, meio. Ilhas. Então, isso é muito importante. Tem que criar o refil também. No caso, eu vou deixar esses dois aqui e vou adicionar algumas coisas novas. Aqui ele está explicando mais ou menos como é que funciona. Se quiser colocar com encantamento ou um custom name. Assim, ó. Vamos usar esse daqui. Material. Stone. Quantidade. 64. E a chance. Vamos colocar aí 99% ou 100. Aí. Pronto. A gente pode... Vamos usar uma outra agora. Esse daqui. Que já tem aqui, ó. Você pode usar ele. No caso, diamond chest plate. Quantidade 1. Os encantamentos. A gente pode ver aqui os encantamentos, ó. Vamos lá na internet. E vamos ver os encantamentos. Pra gente não colocar errado, beleza? Mas eu garanto que é protection. Vamos vir aqui. E nesse link vai ter todos os encantamentos, olha. No caso, a gente vai procurar protection aqui, ó. Protection. Cadê protection? Protection fire. Environmental. Eu acho que é o environmental, né? Eu não sei se é, mas provavelmente é. Vamos colocar esse aqui. Provavelmente é esse. Protection environmental. A gente pode colocar o nome ou já a quantidade, né? Ou a porcentagem dele. No caso, 100% ou 50%. Isso é a porcentagem ali. Mas vamos tirar aqui, porque ele não precisa colocar. Beleza? Vamos dar uma copiada aqui. E vamos colocar isso aqui. Aqui. Assim. Pronto. Agora a gente vai pra configuração. Essa é a parte mais demoradinha. Mais KL. Se você for usar o mais KL, ele coloca pra true. Coloca o IP, o port, o database. Títulos. É aquilo que aparece na tela. Vault. A gente pode habilitar pra o money por vault. True. Money para os kits. Money para as cages. Money para as trails. Isso aqui é pra usar money para comprar as kits. Eu gosto de... Vou usar permissão. Porque pode ganhar na roletinha lá. E pá. E é isso. Disable hunger. É pra desabilitar a comida. Ele não quer ficar com fome. Refuse. Tem dois. No caso, dá pra botar três, quatro. Broadcaster. Isso aqui, quando ele estiver na arena lá. Misterbox. Souls price. Isso aqui é o sistema de souls. Que nem o do Hypixel. O item que ele vai ser usado. Aqui é o comando. A gente vai mudar aqui. Packs. User. Permissão. Add. Assim. Broadcast. Pra mostrar pra todo mundo. O que ele vai ganhar. O tempo de jogo. Lobby. Vamos colocar dez segundos. O tempo de inicialização. O tempo para o primeiro refill. E para o tempo para o refill. Que o game vai acabar. E aqui é o end time. Que é o tempo de final ali. Aquele final ali. A parte do final do jogo. Depois que o player ganhar a partida. Quanto ele vai ganhar de money. As souls que ele ganha. Quando ganhar a partida. Os comandos. Se você quiser adicionar um comando. É só colocar pra baixo aqui. Assim. E o comando ali. E o comando ali. Beleza. Mas por enquanto vamos deixar sem. Money por kill. Souls por kill. Comandos por kill. Bans de mod. Se você vai usar aí. Bans de cord. E o tempo de salve do mapa. Beleza. No caso. Isso aqui. É. O tempo de save. Das estatísticas. Dos players. Do mapa. E então é isso. Os kits. Aqui é os kits. Tem todos os itens. O display item. Os itens que vai vir. Armor itens. Aqui. Tá explicando tudo aqui também. Então você pode criar aí os kits. Como quiser. E mensagens. Mensagens. Prefix. Sigs. Auto join. Que você pode criar. Sigs de auto join. Mystery box. In game broadcaster. Quando o player acerta no outro. Vai mandar uma mensagenzinha ali. De quanto ele tá de vida. Inclusive na flecha. Quando ele dá damage. Não vai aparecer. Então só na flecha. Beleza. Bom. O scoreboard. Os títulos. Os itens. No caso ali. Da hotbar. É os itens que aparecem ali. Aí tem tudo. Kits shop. Cages shop. E os kits. Beleza. Trail. Teleport. Party. Tem sistema de party. Eu não sei se ele selecionou ainda. Mas pelo que eu vi tá lá. E as mensagens de erro. Agora vamos pra mystery box. Que provavelmente é o que vai ganhar na mystery box. É não. Não tem nada aqui. Mas. Player data. Aqui é tudo. Dos players. Beleza. Provavelmente ali é uma. Uma database. E as trails. Que foi adicionada. No último update. No caso. Item material aqui. Você pode colocar. Um bloco. Que ele vai tirar ali. As partículas do bloco. Meio que. Um bloco assim. Eu explico na partida. Como é que funciona. Beleza. Então vamos iniciar aqui. O servidor. E vamos configurar. A arena. Beleza. Bom. Primeiramente. A gente tá aqui. No servidor. Vamos dar. Barra SW. Temos o join. O auto join. E o add mystery box. Remove. O shop. Vamos. Primeiro. Setar aqui as mystery box. Beleza. Vamos. Olhar pra ela aqui. E vamos. Dar o comando. Barra add mystery box. Beleza. Tem que ficar. Em cima assim. E. Isso daí. Beleza. Vamos aqui pra outro. Aqui. Pronto. Adicionamos. As duas mystery box. Hã. Bom. Temos. O SW shop. Aqui. Temos os kits. No caso aqui. Ele vai poder. Hã. Eu acho que eu posso selecionar. Porque eu tenho permissão. Aqui. As trails. Vamos selecionar aqui. Headstone. E a cage. Vamos selecionar. Essa cage. Aqui. Beleza. E aqui. Os stats. Os coins. E as souls. Vamos colocar uma souls aqui. Primeiramente. Eu vou mostrar pra vocês. Isso daqui. SW coins. A DD. O player. E a quantidade. 10. Aqui. Vai adicionar. A cage. Tá dizendo que eu não tenho 10. Por que? Vamos colocar um pouco mais. Tá dizendo que eu não tenho. Eu não sei por que. Vai SW. Shop. Vamos ver se aparece aqui meus. Tá parecendo que eu tenho 110. Coins. Beleza. Bom. Vamos entrar numa partida. Depois que. Provavelmente. Deve estar dando algum bug. Alguma coisa assim. Mas. Vamos para o que interessa. Vamos pra arena. Vai me ver TP. Aqui. Eu vou remover todos os baús. Por que? Eu vou remover os baús gente. Por que? A gente vai criar um novo. Tranquilo? Ele vai vir toda a mesma coisa ali. A gente vai colocar os baús novamente. Aqui. Vamos remover isso aqui tudo. Aí pronto. Vamos dar clear aqui. Aqui. Apagar aqui. Aqui. Bom. Aí. Vamos dar o comando agora. Barra arena. Vai aparecer os dois comandos de criar arena. O primeiro comando é create. E o nome da arena. Vamos colocar teste. Aí. Eu criei arena teste. Agora a gente vai. Setar o mínimo de players. Barra. Set. Minimo players. Test. E o mínimo de players. Dois. Eu errei. Alguma coisa. É arena. Não SW. Arena. Aí. O máximo de players. Agora a gente só muda aqui. O máximo de players vai ser dois. Porque só tem duas ilhas. Beleza. Aqui temos duas ilhas. Vamos colocar. Só essas duas. Agora a gente vai setar. A queijo. É importante que você fique no bloco. Bem certinho. Porque. Ela. Ele tem um certo bug. Então. Coloca aí no bloco. Bem certinho. Não vai custar nada. E ter um pouco mais de cuidado. Na hora de criar arena. Então. É isso. Vamos adicionar os spawn. ADD. Spawn. Test. Pronto. Agora vamos adicionar aqui. Vamos ficar aqui. No bloco bem retinho. E vamos subir pra cima. Beleza. Aí. Agora a gente vai setar os baús. Como a gente vai setar os baús? Aqui ó. Essa. Barra arena. Set. Set chest. O nome da arena. O baú. Que vai ser o primeiro. No caso. Se você quiser criar um de ilha lá. Pode criar um de ilha. Mas como eu tenho o default e o op. A gente pode colocar o refil pra default. No caso. Esse é quando nascer o baú. E esse é quando refilar. Beleza. Então. Arena não existe. É sem o. Aí. Beleza. Esse baú. Vai ser. O default. Pra op. Vamos colocar dois em cada ilha. Aqui. E vamos colocar. Aqui. Vamos colocar um aqui também. No caso aqui. Você pode criar no meio. Um com o nome. Meio. E outro. Meio refil. Beleza. Mas no caso. Eu vou colocar. Op. Pra op. No caso. Ele vai dar. Vai nascer. Op. E quando refilar. Vai ter mais itens op. Beleza. Que a gente configurou lá. Que eu mostrei pra vocês. Aí. Pronto. Aí. E você pode setar. Os baús também. Com o add chest. Olhando pra ele. No caso. Você pode. Usar o add chest. Add chest. Olhando pra um baú. Beleza. Então. Não tem mais o que fazer. Agora é só setar. O spectator spawn. E o lobby. Vamos setar. O spawn do espectador aqui. Barra arena. Set. Spectator. Spawn. Vou colocar mais um S aqui. Test. E agora. Barra. Warp. Lobby. Vamos setar. O lobby. Beleza. No caso. É o lobby. Que o player vai entrar aqui. Vamos setar aqui em cima. Barra arena. Set. Lobby. Spawn. Eu acho que é assim. É. Lobby. Spawn. Test. Pronto. Agora a gente pode ir. Pra. Pra arena lá. Eu não sei. Eu acho que é o arp. Skywars. Aê. E vamos. Deixa eu setar aqui. Set. World. Spawn. E. MV. Set. Spawn. Pra mim. Spawnar aqui. Depois. Beleza. A gente vai. Criar agora a plaquinha. Com o nome. By sw. Test. Test. Sw. Autojoin. Eu acho que é assim que se escreve. É. Aqui ele vai entrar. Direto na arena. Beleza. Então. Esse é o tempo. Vamos. Aqui a gente pode selecionar os kits. As cages. No caso. Eu tinha escolhido essa daqui. A gente pode selecionar ela aqui. De novo. Aqui. Os kits. E. Vamos sair da partida. Ele tem o sistema igual do Hypixel. De esperar 3 segundos. Beleza. Vamos ver se eu consigo abrir. Agora. Eu não consigo abrir ainda. Minha souls. Eu não sei porquê. Mas. A gente vai. Agora. Fazer um teste com. O player. Beleza. Então. Eu já. Volto. Beleza. Galera. Voltei aqui. Bom. Eu sei porquê. Eu não estava conseguindo abrir. A gente vai dar. Barra SW. Souls. ADD. O meu nick. E 10. Beleza. Eu tinha adicionado coins antes. Como vocês podem ver aqui. SW. Shopping. Temos ali. 110 coins. E 10 souls. A gente vai abrir aqui para ver. Aí. Vamos ver o que a gente vai ganhar. E aqui. Vai adicionar direto. A permissão. Para o player. Beleza. Então. Vamos lá para a arena. O tester. Já está esperando. Então. Vamos entrar aqui. Beleza. Vamos selecionar um kit. Archer. O kit. Pode ser esse. Prision. Ou vamos escolher uma queijinha. Mais. Legal aqui. Já foi. Para a arena. Beleza. Aqui. Eu teleportei para a arena. Vocês podem ver. Que tem essa. Eu estou com essa queija aqui. E já vai iniciar. E já vai iniciar. O jogo. Pronto. O jogo iniciou aqui. Veio as pedras. Que a gente colocou. Vamos ver se veio mais alguma coisa que a gente colocou. Não. Não veio. Mas. Vamos para o fist. Aqui. Eu vou baixar um pouco o volume do minecraft aqui. Porque senão vai atrapalhar. Muito. O jogo de vocês. O vídeo. E o meu jogo. Bom. Vamos para cá. Veio o peitoral de diamante. Que eu coloquei. Com proteção 1. Que vocês viram ali. O peitoral que a gente colocou. No caso. Ele tem uma porcentagem de chance de vir. Eu não sei se eu coloquei 100%. Mas provavelmente não. E aqui. Vai ser os chests. OP. Beleza. Vamos aqui. Vamos esperar o refil também. Esse vídeo vai ficar um pouco grande. Lembrando gente. Esse plugin. Ele é pago. Ele é pago. Mas também. O próprio autor. Ele liberou para mim. Poder. Sortear ele aqui no canal. Beleza. Eu não vou poder botar de graça. Pois ele é pago. Eu queria mostrar. O zombie aqui. Também para vocês. Que vai vir o mob. Que só ataca o inimigo. Não ataca eu. Beleza. Aqui ó. Felipe Noc. Zombie. Ele está pegando fogo. Barra Knight. Aí. Para de pegar fogo amigo. Ele vai morrer sério. Bom. Parou de pegar fogo. Então. Vamos matar o nosso tester. Beleza. Ops. Aqui. Vamos ali matar o nosso tester. Eu queria mostrar para vocês. Eu não equipei os trails. Então nem adianta. Aqui. Cadê o meu. O meu zumbi. Vem cá amiguinho. Cadê ele. O que você está fazendo no meio da ponte amiguinho. Cai não. Andando. 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 Assim. Eu estou beijando o zumbi aqui gente. Vem. 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 Eu vou puxar para cá o teste. Para ele morrer para o zumbi. Para vocês verem. Como ele não me ataca. Ele ataca só. O inimigo. Vai. Aqui zumbi. Ali o teste. Mata o teste. Por que ele não quer me atacar. Ai meu deus. Ele vai atacar o teste. Então vocês viram aí. Que ele. Ataca só o inimigo. Beleza. Ele vai lá matar o teste. Deixa eu matar o zumbi. Tá. Pronto. Eu estou ficando sem vida aqui. Sem. Com fome. Vamos esperar o refil. Ali temos o refil. O próximo evento. O player. Skills. E o mapa. E. Os chests. Foram refilados. Agora a gente vai ver. Vai voltar todos os itens aí. No caso. Que você escolheu no refil. Né. Aí ó. No caso. Eu botei OP para OP. Vai vir os itens OP aqui. Agora eu vou lá matar o tester. Para vocês verem como é que funciona. O final. Tranquilo. Aqui. Vamos matar ele. Vamos jogar ele para o void aqui. E morreu. Beleza. Vai dar ali. E depois a gente vai ganhar a partida. Bem legal mesmo. Parou todo o tempo. Deu aqui. O primeiro. O segundo. E o vencedor. No caso ali. Só que pareceu que ele caiu do void. Sendo que foi eu que empurrei. Né. Mas bom. Então é isso. Eu acho que não tem mais o que eu mostrar para vocês. Deixe aí o seu like. Se inscreva no canal. Se não for inscrito. Eu vou estar deixando o link. Para comprar o plugin. Aí na descrição. E mais tarde aí vai ter o sorteio. Eu não sei como é que eu vou fazer. Eu vou perguntar para o autor. Como eu posso fazer o sorteio. Então é isso. Valeu. Falou. E é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho